Olá, eu sou o professor Carlos Victor Muzi Filho. Sou professor no curso de Direito, tanto na graduação como no mestrado na Universidade FUMEC. E é um prazer receber todos os novos e os já veteranos mestrandos no nosso programa de mestrado. Esse semestre estou encarregado da disciplina Fundamentos Contemporâneos do Direito Público e venho convidar a todos vocês a compartilhar comigo esses estudos em torno do direito público contemporâneo, contemplando especialmente uma revisão do princípio da legalidade, do poder normativo, do poder executivo e ainda outros temas contemporâneos do direito público. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço.